Agora a próxima pergunta, Mateus 24, 24, E surgirão falsos profetas e falsos cristos e falsos profetas? E farão tão grandes sinais e prodígios como os reconheceremos? Surgirão, quanto a isso, agora estamos entrando em outra era, surgem falsos cristos e falsos profetas, um falso Cristo, é um falso ungido, porque Cristo é ungido. Quantos sabiam que Cristo significa ungido? Haberá falsos ungidos e chamarão a si mesmos de profetas, porém como você os reconhecerá? Pela palavra, assim se saberá pela palavra, se estão certos como reconheceremos, será pela palavra. Se disserem que têm a palavra e negam a palavra, então não há nada quanto a isso, não importa o que façam, podem curar enfermos, abrir os olhos dos cegos e negam a palavra, fique longe disso. Não importa o que seja, fique com essa palavra, de qualquer modo, porque muitas vezes eu tenho visto voodoo e outros tipos de coisas acontecer na categoria da cura. Aqui encontra seu irmão Sidney Jackson, irmã Sidney Jackson, da África do Sul. Poderia se pôr aqui e colocar a respeito desse assunto, coisas que eles fazem lá, mas não fazem isso para ser pessoas más, mas por sinceridade. Mas vejam, há um caminho ao homem que aparece direito, somente uma coisa pessoal, que eu sei que eles, como diz dizer, é uma classe esta manhã, que é a palavra, a palavra de Deus. Então, creio que Jesus Cristo é a palavra, e essa palavra foi feita a carne agora entre nós, cumprindo exatamente o que ele disse que faria nesta era. Agora, muito bem. Agora, é assim que você os conhecerá, não por sua igreja, não por seu credo, não por sinal, denominação, qualquer cura, não por nada mais, mas pela palavra. Está vendo? Mateus 24, 26, a próxima fala de um certo interior da casa e nos lugares desertos. O que significa isto? Significa que haverá anticristos, antiunções e assim por diante. e o que é anti, anti é contra. Serão essas mesmas criaturas contra a palavra. E elas estarão no deserto no interior das casas. Então, ele disse, não vão após isso, fiquem longe. Tchau, 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 tchau.